Está na hora de descobrir o que os astros têm a dizer sobre o seu dia. Ares, uma oportunidade de negócio ou projeto da vida, movimenta a semana, que será positiva para realizar sonhos e criar bases para o futuro. Se estiver de férias, foque nos projetos pessoais e curta prazeres diferentes. Mudar de ambiente será tudo de bom. Touro, reencontre pessoas, troque mensagens e coloque as comunicações em dia. A semana será movimentada por novidades e conversas. Decisões de vida incluem mudanças na carreira e novos projetos. Parta para a ação e se reinvente. Gêmeos, o foco no trabalho e na saúde trazem excelentes resultados. A semana favorece o crescimento financeiro e o autocuidado. Palavras carinhosas e conversas motivadoras criam um ambiente acolhedor ao seu redor. Rompa barreiras e encurte distâncias. Câncer, a semana traz aprovações e propostas de trabalho. Entre no novo grupo e assuma uma missão especial. Investimentos podem mudar. Conte com sorte e também com análises para manter as finanças equilibradas. Leão, reúna a família e receba pessoas queridas. A semana traz autocuidado e arrumações na casa. Faça um balanço nos últimos tempos e se prepare para novas conquistas. Horizontes estão mais amplos. Encerre processos do passado e ganhe qualidade de vida. Virgem, amizades especiais se aproximam e apoiam suas decisões. Você pode entrar com uma nova ação na justiça ou avaliar nova proposta profissional. Vênus eleva os sentimentos e dissolve emoções negativas. No amor, um sonho pode se realizar em breve. Libra, vista sua melhor versão e não alimente inseguranças nos relacionamentos. Faça sua parte e suba um patamar na carreira. A semana traz sucesso, poder de decisão e abertura a novas relações. Negocie um salário e assuma um projeto de longa duração. Escorpião, relações profissionais estão aquecidas. Aproveite a semana para divulgar o trabalho e dar forma a novos projetos. Você pode alcançar metas mais elevadas e aumentar sua visibilidade no trabalho. Brilhe nas reuniões de trabalho e se supere. O universo conspira a seu favor. Sagitário, aproveite a semana para viajar, arejar a cabeça e descobrir novas motivações. Tudo aberto para começar uma nova atividade e reformular a rotina. A ansiedade será grande neste período. Intensifique o treino e movimente o corpo. Capricórnio, novos planos agitam a semana. Que traz prazeres diferentes, surpresas e bons motivos para comemorar. Reflita sobre contratos e ajuste planos. Com Saturno e seu signo, será prudente aumentar a margem de segurança. Aquário, negociações profissionais terão um andamento positivo nesta semana. Que começa com sucesso e estabilidade financeira. Promoção ou mudança de emprego garante mais tranquilidade. Mesmo se estiver de férias, você ganhará projeção na carreira. Amor em alta. Peixes, viaje com os filhos e curta as coisas boas da vida. O entusiasmo estará de volta nesta semana. Que será boa para tirar férias e reinventar a vida. Novos projetos tornam o cotidiano mais agradável. Trabalho e negócios terão um andamento positivo. Acesse o portal Metrópolis para saber mais sobre o seu signo. Acesse o portal Metrópolis para saber mais sobre o seu signo. Acesse o portal Metrópolis para saber mais sobre o seu signo.